No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre as novidades e informações aí do Tricolor. Dessa vez eu vou falar sobre um assunto um pouquinho sério, né, gurizada? O que aconteceu hoje? Benite sentiu no treino, ele sofreu uma lesão no joelho e desfalca o Grêmio por até oito semanas. Porém, há uma informação do Diego Torbis, um grande amigo aqui, jornalista, que informou que a lesão pode ser pra temporada inteira, não somente dessas seis a oito semanas que estão falando. Então, a informação é que pode ter sido ainda mais grave que ele não retorne mais nesta temporada. Muito grave e muito triste, né, cara? Por mais que, pô, o cara não tava jogando tão bem, a gente nunca vai torcer e nunca vai, né, cara, ficar feliz por uma lesão de nenhum jogador do Grêmio, pelo amor de Deus, nenhum jogador de nenhum time, né, cara? A gente não vai ficar feliz por lesão de ninguém, que o Benite se recupere, fique bem logo, né, cara? Por mais que, se ele vai ser reaproveitado ou não ao Grêmio, a gente não quer desejar nunca o mal pra ninguém, um jogador como o Benite, cara, que não é um jogador velho, né, velho? Ele tem 27, tem minha idade, mano, o Benite tem a minha idade. Então, né, cara, um cara novo, se lesionar dessa forma, pode ser que ele retorne e ainda não fique 100%. Então, é um jogador que já sofreu muito com lesões e, mais uma vez agora, dessa vez no Grêmio, sofreu essa lesão, né? Após ele sentir dores no joelho esquerdo, né, ele teve lesão nos ligamentos. E ele vai desfalcar o Grêmio aí em várias partidas nessa temporada. E, cara, é muito triste isso, mano, sério mesmo, tipo, imagina, velho, uma lesão nos ligamentos do joelho. Cara, isso aí é, pra quem não tem ideia, cara, dá uma pesquisada no que é isso. Poucos jogadores retornaram bem depois de uma lesão como essa. É uma notícia muito triste, cara, é muito triste que o Benite se recupere, né, mano? Se recupere logo pra ele não ter algo tão grave, né, mais grave do que isso. Não se estenda mesmo. Que ele retorne mesmo em seis a oito semanas e não fique toda essa temporada, por mais que o Diego Torbis tenha dito que essa lesão é pra... Essa lesão que ele teve foi muito mais grave do que apenas pra esse pouco período que haviam falado que era de seis a oito semanas, né? O problema, essa lesão que ocorreu com ele foi no treino dessa manhã, do dia quatro, né? Hoje é dia... Nem sei que dia é hoje, sábado, mano. Hoje é sábado. Então, treinamento da manhã desse sábado, que foi onde o Benites acabou se lesionando. Isso nos minutos finais, cara, do treino. O Benites, aí, ele prendeu a perna no campo e na tentativa de um carrinho. E daí, prontamente, ele foi amparado aí pelos membros da comissão técnica do time do Grêmio. E, infelizmente, após exames de imagem, o diagnóstico veio informar e confirmando, né, que a lesão dele foi os ligamentos do joelho, que foram parcialmente atingidos. E, de acordo com o Grêmio, o tratamento é convencional, sem necessidade de cirurgia. Até então, tá, gurizada? Até então, sem necessidade de cirurgia. O período tá variando, né? De seis a oito semanas. Porém, a informação do Torbys é que pode ter ficado pra temporada toda, né, cara? Isso é complicado, velho. Isso é complicado demais. Eu só desejo que ele se recupere o quanto antes, mano. Só que eu desejo que ele se recupere o quanto antes. Porque, cara, por mais que o cara não tava indo tão bem no Grêmio, é um jogador nosso, é um jogador que tem uma carreira pela frente. A gente nunca vai desejar o mal do jogador, né, cara? E outra coisa, gurizada, tem uma outra informação atualizada sobre o caso do Lucas Leiva. Uma informação do Simon Bianchini. Que o Grêmio vê dificuldades pra negociar com o Lucas Leiva. Apesar de já ter, né, dado aquele valor e o Lucas Leiva teria supostamente aceitado, tava de boa. Porém, como não assinou ainda, não tem nada certo, não deu ok pro Grêmio. Então, tem ainda uma divergência aí que pode complicar. Então, o primeiro empecilho, gurizada, que parecia estar tudo resolvido, é a questão financeira, isso mesmo. Como o Lucas Leiva recebeu outras propostas, inclusive de times brasileiros, que estão acima do valor que o Grêmio sugeriu, né, que o Grêmio propôs, que era de 250 mil reais mensais, mais todas aquelas cláusulas. Quem te falou no outro vídeo, é só pra vocês procurarem meu último vídeo falando sobre o Lucas Leiva, que eu falei sobre as condições que o Grêmio propôs, além desses 250 mil reais. Então, por esse motivo, por os outros clubes estarem aí investindo mais, querendo dar mais pro Lucas Leiva, ainda não tem nada certo. E por isso que eles estão aguardando pra ver qual vai ser o futuro do jogador, né. Em caso, também está a questão de ele voltar para a Série A do Brasileirão. O Botafogo é o time que está oferecendo mais dinheiro aí para o jogador Lucas Leiva. Botafogo está na jogada, gurizada. Botafogo, isso mesmo. Então, por isso, cara, esse é um dos motivos que ainda não está acertado nada com o Lucas Leiva. tinha um pré-acerto. Lembrando que pré-acerto nunca é um acerto. Pré-acerto é, houve uma conversa, achou interessante, ambas partes, beleza. Vamos avaliar o restante. E aí, se for acertar com o Grêmio, assina e pronto. Mas se tiver uma proposta melhor, gurizada, é o que acontece, né. É o que pode acontecer aí, nesse caso do Lucas Leiva. Teve um bate-papo aí, com os dirigentes, e ocorreu diretamente com o jogador, né. Para não ter dúvidas, houve a conversa, sim. E conforme aí revelado, teria sim essa proposta em mesa. Em mesa. Ó, Lucas Leiva, temos o teto de 250 mil, até o final do ano. Quer ou não quer? E aí, entrou o Botafogo na jogada. As dificuldades envolvidas da situação, não está somente por ser o valor, tá. Em paralelo, a partir aí da sinalização do Grêmio, tem um outro empecilho entrando aí, que é a questão do staff, nas tratativas. Não diretamente ao Lucas Leiva, tá. O procurador do Lucas Leiva, que é o Juliano Bertolucci, apontado aí como o principal empresário, do futebol brasileiro. Ele também tem outros jogadores pela Europa. As comissões aí também necessitam ser ajustadas, para que isso aconteça, para que realmente essa transação, né, do Lucas Leiva para o Grêmio aconteça. Então, o empresário está sendo um dos empecilhos para a negociação com o Lucas Leiva. Porque pelo Lucas Leiva estava tudo ok. Beleza? Então, na conversa dos dirigentes com o Lucas, o tempo estipulado do contrato é de até o final do ano de 2022. O Grêmio não tem certeza do retorno para a Série A. Não tem como ter certeza. Isso é uma coisa óbvia. que naturalmente se tiver ali a subida para o retorno, né, a subida para a Série A, o Grêmio vai ter mais receitas. Logo, a ideia é evitar deixar vínculos pesados para a próxima gestão. Desta forma, outros interessados também podem apostar em termos mais longos. ou seja, não há pressa dos dirigentes para esse desfecho agora. Só vocês terem mas não estão aprestados, estão deixando o Lucas Leiva e o seu empresário avaliar as condições, avaliar as propostas. E pela janela de transferências, qualquer contratação somente poderá atuar na reabertura do período das aquisições, que isso vai ser dia 18 de julho. então a situação tende a se arrastar pelas próximas semanas. O Grêmio e o Lucas tem até dia 18 de julho para estarem aí de acordo, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Então por esse motivo ainda não foi finalizado. Cara, eu sei que a novelinha dá uma agonia, dá um nervoso, mas tem tudo isso envolvido. Os dirigentes do Grêmio, o empresário, o jogador, as questões salariais, porque essa gestão do Grêmio vai mudar. Então tem que alinhar também com a oposição, tem que alinhar com quem vai assumir depois, quem pode assumir depois, se estão de acordo também, se não estão de acordo, porque as condições, como eu falei no outro vídeo, vão aumentar salário do Lucas, vão dar bônus para o Lucas, é tudo isso que está entrando em jogo. Porque como o salário agora já é mais baixo, eles estão negociando o futuro para que ele jogue no Grêmio, suba com o Grêmio, e os dois se beneficiem com esta negociação. Beleza? Gurizada, espero que eu não tenha ficado nenhuma dúvida, qualquer coisa, perguntem, comentem aqui embaixo, que eu vou fazer aí, vou ter o prazer, né, de responder cada um de vocês. Tamo junto, gurizada, eu vou fazer uma coisa que eu não faço faz tempo, velho. Quem quiser que eu deixe um salve, mano, para vocês, ou para alguém, para alguém da família de vocês, responde o meu primeiro comentário, que eu vou deixar aqui fixado, que eu vou mandar salve para todos, 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 num próximo, num próximo futuro vídeo. Beleza? Quem quiser salve, comenta aí, manda salve para, sei lá quem, manda salve para mim, manda salve para a cidade, não sei das quantas, só comentar aí, só responder, tem que responder o meu primeiro comentário aqui no YouTube, beleza? E comenta aí também o que vocês acharam das informações de hoje. Um grande abraço, um bom final de semana para vocês, valeu, falou e fui! Tchau!